Se é viu do piseiro com a flor, imagina aí Oi, mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra você tá suco aqui, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos, agora bate a nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou e mandou fudar, faz cereca, foi bandido Quem mandou e mandou fudar, faz cereca, faz cereca, foi bandido Ela soca, 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 ela soca os envolvidos Ela soca os envolvidos Mestre, mexe muito forte, faz cereca, faz cereca, faz cereca, foi bandido Abra a bola e solta o som e vamos dançar para o menino O resto chegou Seve o do piseiro na flor Tchau, tchau Oi, mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu acabei sentando Pra você tá suquevido, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos, agora bate a nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, mandou fudar, machereca, fui bandido E quem mandou sudar, tereca, tereca, tereca Teteca, 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 soca, soca Ela soca, eu tô envolvido, ela soca, eu tô envolvido Ela soca, eu tô envolvido, ela soca, eu tô envolvido Mexe, mexe, muito forte, tereca, tereca, tereca Ai, meus 15 anos, deixa eu dar dois quilos, rapaz Chego no quiseiro, pega o mais seguro do Brasil Abra mano e solta o som, uhô Obrigado.